Música Fala aí, irmão do Diesel, Planeta Responde na área, tirando suas dúvidas sobre o mundo dos caminhões. Você já sabe como funciona, né? Então, mande sua pergunta que a gente responde por aqui. Vamos à pergunta de hoje, que é a pergunta do Jefferson Araújo. Fala, mangueira de intercooler furada, pois. Já passei por isso. Vocês do Planeta Caminhão são bons demais no que fazem, dá para sentir a dedicação de vocês nos vídeos. O Delivery Express precisa passar pela balança? Jefferson, primeiramente, cara, muito obrigado pelas palavras, irmão. Estamos aqui por vocês e um elogio desse nos dá forças para continuar a nossa caminhada buscando informações para o setor. Segundo a resolução CONTRAN nº 290-08, os veículos que precisam passar pela balança são aqueles que têm PBT acima de 3.500 kg, podendo tracionar ou arrastar outro veículo desde que tenha o CMT compatível. O Delivery Express tem PBT abaixo de 3.500, então, por esse motivo, ele não precisa passar pela balança. No caso do Delivery, o Express não passa pela balança e também não tem finame. E o 4 toneladas, que é tecnicamente similar, passa na balança, mas pode ser finamizável. E o mesmo ocorre com a CNH, o Express é B, mas tem que ter aquela observação que exerce atividade remunerada, se você transporta um caminhão transportando cargas diversas, e o 4 toneladas é C. Beleza? Então, mande sua pergunta, se você curtiu, dá aquela curtida, aquela compartilhada que tanto nos ajuda, e mande a sua pergunta. Se a gente não souber, a gente vai atrás, com certeza, reafirmando aqui o nosso compromisso de trazer a informação para você que está preocupado em saber mais e mais informações sobre o setor. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho